E ninguém melhor nessa terra para falar de comunicação, para falar de oratória, do que o Jefferson Beltrán. Para mim, uma honra imensa, porque você, meu amigo, é o rei da comunicação no estado da Bahia. Muito obrigado. Apesar de eu me sentir um aprendiz eterno, mas fico muito agradecido pelo elogio. Para quem está chegando, eu não preciso nem apresentar muito o Jefferson Beltrán, porque ele já é conhecido de todos. Foi professor de muita gente no Cefete. Muita gente que formou rádio, que formou TV, que já está acima dos 30 anos, passou pelo professor Jefferson Beltrán. Muita gente que assistiu o professor de televisão, passou pelo Jefferson Beltrán. Você citou aí o Cefete. O Cefete, isso foi no final dos anos 90, um convite que eu recebi do sindicato dos radialistas. Ali, eu descobri a paixão de também estar numa sala de aula. E que acaba sendo um espaço para você exercitar também a oratória, a comunicação, ou de uma forma totalmente diferente da que eu vinha fazendo no rádio ou na TV. E até hoje, gosto de estar em contato direto com as pessoas também, numa sala de aula. É sempre muito gratificante isso, Cleidson. Comunicação. O que é que vem à mente? O que é que você pode construir com essa palavra aí? Tem uma frase do Tony Robbins, que ele diz que a forma como você se comunica com as pessoas e consigo próprio define a qualidade da sua vida. Pensa bem. Comunicação é tudo. É muito legal você ser bom numa determinada área, ser especialista numa determinada área, mas precisa ter comunicação para expandir esse conhecimento todo. Senão vira uma represa. A comunicação, nós acabamos nos tornando comunicadores naturalmente. A capacidade de potencializar essa comunicação, que é o grande desafio, é o grande diferencial das pessoas. Comunicação é tudo. Massa. Vamos fazer o seguinte, como é que começa a história do Jefferson Beltrão? Eu, a minha história como jornalista, como comunicador, foi por acaso. Eu estava recém-chegado em Varginha. Eu sou mineiro, sou mineiro, mas eu morava em São Paulo nessa época. Em 78, eu me mudei de São Paulo para Varginha e disposto a trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa emissora de rádio, uma rádio recém-inaugurada em Varginha, no sul de Minas, precisando de locutor e redator. E eu achei a ideia interessante, apesar de nunca ter pretendido ou imaginado que pudesse fazer carreira no rádio. Foi mera curiosidade. E fui conhecer o dono da rádio, que estava selecionando um locutor e um redator, acabei ficando com a vaga. Fui fisgado de imediato. Mas, mesmo assim, eu não levei a sério, digamos assim, a possibilidade de ter o rádio como carreira profissional. Porque o meu projeto de adolescente era de ser dentista. E o meu primeiro vestibular, eu, nessa época, fazia o antigo segundo grau. Então, terminei o segundo grau, pedi demissão da rádio e me mudei para o Rio de Janeiro para fazer vestibular para odontologia. E fui. Fiz o vestibular e não passei. No dia seguinte, eu estava de mudança, eu estava de Malicuia para o Rio de Janeiro. No dia seguinte, eu fui procurar emprego em rádio. Eu tinha uma cartilha de referência, inclusive endereçada a um radialista de Varginha, que fazia rádio Globo, Globo AM, lá no Rio de Janeiro. E já morreu, inclusive, Gilberto Lima. Fui procurá-lo e ele, muito receptivo, acabou me apresentando para colegas lá do sistema Globo de Rádio. E, uns dois meses depois, eu consegui uma vaga na rádio Globo Eldorado, que foi a primeira emissora minha no Rio de Janeiro. Uma emissora que fazia parte do sistema Globo de Rádio na época. Da Globo Eldorado, eu fui para a rádio Ipanema, que era uma emissora do sistema brasileiro de radiodifusão, a Rádio Abrás, que também não existe mais. E aí, nesse meio tempo, eu, no meio do ano, prestei vestibular para comunicação social, escondido dos meus pais, porque o projeto ainda era seguir carreira de dentista. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, para fazer um novo vestibular para odontologia, pela Sesguira Rio, lá no Rio e tal. Mas, no meio do ano, por conta própria, eu falei, não, vou fazer comunicação social. Estou envolvido com rádio, jornalismo e acabou dando certo. Passei em duas faculdades. Para mim, a alegria, meu pai me deu o maior apoio, maior força e aí não parei mais. Da Rádio Ipanema, fui para a Rádio Capital. Da Rádio Capital, fui para a Rádio Fluminense, do Grupo Fluminense de Comunicação. E aí, a Manchete me convidou para vir para Salvador coordenar a Rádio Manchete, que existia na época. Que é a atual Rádio Manchete, que também já... Atual Rádio Metrópole, não... Manchete, Cidade Metrópole, é isso? Não, não, não. A frequência, me parece, que é a atual Rádio Nova Brasil FM. Sim, sim. A Nova Brasil FM de Salvador, se não me engano, usa a frequência que era da Rádio Manchete na época. Eu não me lembro aqui agora, mas me parece que sim. Eu vim para Salvador para... Aí, a essa altura, eu já estava recém saído da faculdade, já tinha me formado em jornalismo. Isso foi em 84, eu me formei em 84. Em 85, eu estava vindo para a Bahia pela Manchete. A Manchete foi uma experiência pequena, foi uma experiência curta. Depois eu fui para a Tarde FM. Olha que curioso, né? Eu estou hoje na Tarde FM, mas eu tive uma primeira passagem pela Tarde FM em 86. Top demais. É uma época que o rádio já estava chegando com muita força, né? Quais rádios que você lembra naquela época que já disputavam ali para a Manchete? Olha, na época, existia a Aratu FM, que era uma rádio com uma postura mais pop, mais roqueira, melhor dizendo. Porque a Manchete, nessa época, ela tinha uma proposta de ser uma rádio mais roqueira. Tanto que eu fazia um programa à noite, aos sábados, chamado Manchete Hot Show. Manchete Hot Show. É. E eu abusava, colocava desde punk rock, grupo como Cólera, até passeava pelo rock progressivo. Enfim, era uma coisa meio ousada. Eu lembro que a Aratu FM tinha uma postura meio roqueira também na época, mas a rádio, as rádios que começavam a dar certo mesmo na época, eram, por exemplo, Itapuã FM com o advento da Axé Music, em 85, né? Isso foi em 85, exatamente na época em que começou o Axé Music aqui na Bahia, aqui em Salvador. A Itapuã FM com a equipe da época era a rádio que estava na crista da onda, embalada pelo Axé que começava a surgir, Luiz Caldas e Companhia Limitada. Foi uma época muito legal. Top demais. Jefferson, agora eu percebo que você é um cara inquieto, né? Muitos dos radialistas, dos apresentadores, ficam muito naquele eu sou apresentador de TV, eu sou apresentador de rádio, ponto final. Mas eu percebo que você é um cara um pouco inquieto, faz outras coisas, mexe com outras coisas, qual a impressão minha? Hoje eu estou na A Tarde FM, eu estou no ar, das seis às nove da manhã, e estou como gestor da rádio. Não tirei o pé da televisão também, depois que eu saí da Rede Bahia, eu estou na TV Alba, que é da Assembleia Legislativa, o canal, o canal Assembleia, lá da Assembleia Legislativa, com um programa de entrevistas, que é o Bahia da Gente. Está sendo uma delícia essa experiência. Vou para lá, recebo sempre um convidado, é um bate-papo, é um programa de meia hora. Está sendo uma experiência super legal. Paralelo a isso, eu ministro cursos de oratória, media training. Tenho me permitido investir bastante nessa área, porque é algo que tem me dado muito prazer também, que é o fato de você palestrar, dar cursos, workshops. Isso, como eu te falei, é uma experiência que eu já vinha tendo desde o final dos anos 90, mas agora eu estou tendo mais chance de explorar mais mesmo, sabe? Por questão de tempo. Eu estou com o meu tempo mais flexível. Hoje, me dou o luxo de prestar serviço como pessoa jurídica. Acho que estou me permitindo isso também. Está sendo uma experiência super gratificante. Eu tenho a minha empresa de comunicação que presta serviço nessa área, e aí estou desenvolvendo cursos, workshops, tenho parcerias. Tenho uma parceria muito legal com a Eloquence, que é uma empresa de cursos, de treinamentos, inclusive nessa área da oratória. São vários os cursos de oratória que eu já ministrei em parceria com a Eloquence. E, mais recentemente, me tornei empreendedor, Cleidson. Tem quase um ano, agora em julho vai fazer um ano, eu adquiri uma papelaria. Me tornei empresário do setor papeleiro, o que está sendo um grande aprendizado. É um grande aprendizado. Uma papelaria que já existia no mercado. A Oxalá Papelaria funciona no pé do Quality Hotel, ali no Estiep. Eu acho que está sendo um grande desafio, porque essa, sim, é uma experiência bem nova na minha vida. E como é que você está tendo essa sensação? Porque, assim, como eu falei, o comunicador geralmente fica ali na caixa. O meu negócio é apresentar aqui um programa de rádio e acabou. O meu negócio é fazer aqui a TV e acabou. Eu peço até a licença aqui e eu admiro também e gostaria até de um dia trazê-lo aqui nesse encontro. O Zé Eduardo, que além de apresentador de televisão, ele tem outras empresas. Como, por exemplo, o B News, que era o Bocão News, A4 Comunicação. Então, empreende por fora. Você entende que, hoje, a pessoa que trabalha no rádio, a pessoa que trabalha na televisão, deveria usar mais e sair para fazer o empreendimento ou perto ali da área ou mesmo distante? Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Eu acho que você, Cleiton, tenha que se permitir fazer aquilo que vai te dar um prazer, porque é fundamental você estar apaixonado por aquilo que você faz e que possa representar uma expansão da sua área de atuação. Eu acho que é válido. Eu acho que o comunicador é um cara... Quando você se torna público, você assume uma responsabilidade muito grande, porque, queira ou não, muitas pessoas acabam tendo você como referência. Uma vez que você exerce a sua profissão com dignidade, com ética, com profissionalismo. E isso tem uma responsabilidade inerente e, muitas vezes, independente da sua vontade. Eu sempre falo para as pessoas mais próximas que eu faço constantemente uma autorreflexão sobre o meu papel enquanto pessoa pública. porque, por mais que seja uma opção profissional de eu querer ser um comunicador, de eu querer ser um jornalista, você acaba se tornando público pela própria natureza da profissão. E isso tem uma representatividade muito grande. Como você vai utilizar isso? Como é que você vai expandir a sua área de atuação? Se você vai sair daquele espaço do estúdio para ir para a rua, para ter um contato mais próximo com as pessoas, continuando a representar aquele papel de comunicador, é você quem vai decidir. Eu gosto muito, e tenho descoberto isso de algum tempo para cá, essa possibilidade de você ajudar no desenvolvimento das pessoas. Eu escolhi a oratória e oratória tem tudo a ver com o que eu vinha fazendo ao longo dos anos, ao longo da minha carreira profissional. Eu, como locutor de rádio, como apresentador de televisão, acabei lidando de perto com a arte de falar em público. E hoje eu percebo que como a oratória é algo que pode ser desenvolvido em você mesmo, claro, você como profissional, está sempre se aperfeiçoando nessa arte de falar em público, mas também com as pessoas, na relação com as pessoas. Você não imagina a satisfação que eu tenho hoje de ministrar cursos de oratória, de perceber pessoas que claramente têm dificuldade de falar em público, se sentem inibidos, se sentem, enfim, desconfortáveis para falar em público e se redescobrem capazes. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. A Cristiane pergunta o seguinte, Jefferson, como você consegue conciliar tudo isso? Às vezes é barra pesada, é barra pesada. Eu tento ser disciplinado, tento ser disciplinado. E ser disciplinado passa também por ter cuidados com a própria saúde. Eu diria até que eu durmo pouco. Deveria dormir mais. Mas eu procuro me alimentar bem, faço minha atividade física, acordo cedo, adoro acordar cedo. E de manhã, sempre, quando me permito estar ali quietinho no meu canto, ainda todo mundo dormindo, só eu acordado, eu planto as sementes do dia. É uma forma, talvez, de me manter sereno para que essa carga pesada de atividades aí eu possa absorver com mais tranquilidade. Eu acho que a disciplina é fundamental. Disciplina? É fundamental. Dizem que mentes são, corpus são, né? Empreender está no DNA do brasileiro, sendo ele figura pública ou não. Ser figura pública pode agregar muito no lado do empreendedorismo. Está aí a mensagem do Marcos. Quem mais aqui mandou mensagem? Sou empreendedora na área de comunicação. É sempre um desafio mais apaixonante. É a Mila. Mila Botinha, minha querida Mila Botinha. Você está aqui no coração, Mila. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Te agradeço. Mila Botinha, da Góia Comunicação, que está me assessorando, inclusive, recentemente, de pouco tempo para cá. e estou sendo muito grato a ela. Valeu, Mila. Você acompanhando a gente. Camila. O nome dela. Camila Boto. Que a gente chama de Botinha. Mila Botinha. Diz que você é maravilhoso. Obrigado, Lu. Cleonazinho. Aí, o Marcos Ayrton. Diga. Ah, caríssimo. Dilcinho Live, de qualidade e relevância. Ah, Dilcinho sou eu também. Tem essa confusão ainda. Os amigos mais próximos se chamam de Dilcinho. Vamos para um pingue-pongue aqui, senhor Beltrano. Bora. Olha a conexão. Quando a gente trata aqui de oratória, principalmente, fala em público, que a gente precisa de uma habilidade de conectar o público a nós, porque senão a galera vai ficar dispersa e você vai dizer, poxa, meu assunto está um saco. O que você usa para conectar sempre a galera? Qual é a técnica? Qual é a estratégia? O que eu uso para me conectar com as pessoas? Me adequar. Então, eu penso que o orador, o orador, eu falo aqui o orador, o comunicador. Nós. Quando você se relaciona com as pessoas, claro que você não tem que abrir mão do seu jeito de ser, da sua personalidade, da sua espontaneidade, da sua originalidade, da sua autenticidade. Ok. Não abro mão disso. Agora, é um direito seu se adequar ou criar um canal de conexão com as pessoas com as quais você fala. Eu, enquanto comunicador, exploro muito isso. Eu, sem me adulterar, longe disso, eu mantenho a minha integridade, mas tento identificar quais os pontos em comum que eu posso ter com as pessoas com as quais eu estou falando. Com as pessoas ou com a pessoa com a qual estou falando. É uma estratégia de conexão, Cleidson. Eu utilizo muito isso. De uma forma consciente. De uma forma consciente, com ética, com respeito, porque eu não estou querendo com isso dizer que é uma forma de tirar proveito no mau sentido da palavra, mas não. É uma forma de você, de fato, se aproximar das pessoas com recursos que você utiliza conscientemente. Isso, inclusive, está na arte da oratória. O orador, qual é o grande objetivo do orador? É ter a atenção das pessoas. Não é verdade? Na medida em que você está comunicando, está passando uma mensagem, está expandindo o conhecimento, se você não tem a atenção das pessoas, o risco de você estar falando e ninguém te ouvindo é muito maior. Então, ter esse canal de conexão é uma estratégia de direito, não é? De quem está... Aliás, falando nessa conexão, me lembro muito do Shakespeare com a história lá do Brux, do Mago Antônio, é uma história fantástica em que ele consegue pegar um povo que estava contra um governante e consegue colocar a favor. E aquela história é fantástica quanto à questão de oratória. É o monstro Shakespeare, não é? Vamos lá. Um dom, um talento, algo que você tem que, se você emprestasse para as pessoas, elas se formariam de uma forma extraordinária. O que você acha que seria e por quê? Eu não sei se é talento isso, mas tem a ver com o que eu estava falando antes. a capacidade de se adequar às circunstâncias. Eu tenho muita facilidade de me adequar às circunstâncias. Mais uma vez, falo, sem me adulterar, sem me agredir. Mas eu sou um cara... Eu acho que isso vem muito do meu lado jornalista. Eu, como jornalista, sempre fui muito observador, sempre muito flexível no sentido de ter condições de falar com qualquer tipo de pessoa. O jornalista, de certa forma, em tese, é um profissional que tem que se adequar às mais variadas circunstâncias. Não é verdade? Eu faço isso com o maior prazer. Eu vou frequentar um ambiente formal, eu consigo ser formal, sem a menor dificuldade. Eu vou frequentar um ambiente infantil, eu solto o meu lado criança sem a menor dificuldade. Eu vou falar com morador de rua, eu consigo, pelo menos me esforço para isso, para criar uma conexão que faça aquela pessoa se sentir à vontade comigo. E olhe que o fato de eu ser um cara público, eu tenho consciência disso, muitas vezes as pessoas me enxergam como um cara aquilo que televisão passa muito, tem um glamour, é um cara, uau, é uma personalidade. E olhe, que nada, meu amigo, a gente é mortal como qualquer pessoa. E eu acho que a simplicidade, a simplicidade é uma virtude mágica. porque quando você expressa essa simplicidade, e acho que isso é um dos recursos para você criar essa conexão com as pessoas, as pessoas se identificam com você, porque elas enxergam em você uma pessoa, um ser humano. Claro, tem seus valores? Tem. Você pode reconhecer seus valores? Claro. Deve reconhecer os seus valores. Mas a simplicidade, tem uma frase que eu acho muito legal, de Leonardo da Vinci. Ele diz que a simplicidade é o último degrau da sofisticação. Olha que coisa. E é por aí. Então, eu penso que essa capacidade de se adequar às circunstâncias é algo que eu emprestaria para as pessoas. massa, massa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a grande empresária Arlene Wilbert da FestiCorp, comparecendo aqui também nos nossos encontros de transformação. Ela que vem na semana que vem, galera, para bater um papo com a gente aqui nas nossas lives. Muito obrigado, Nádia, a Rita Borges, a Juscelene Pinto. Obrigado por participar aqui também. Um pouquinho só da conversa que cada um de vocês, de nós, eu também, principalmente, pegar aqui já é o suficiente para a gente ter uma transformação. Eu queria deixar meu abraço também aqui para... Eu estou vendo tanta gente querida entrando aqui no nosso bate-papo. Nádia, minha comade, você está aí também. Olha que coisa linda. Nádia, quem mais, gente? Arlene. Ah, peraí, sumiu aqui. Eu estou colocando o dedo onde não... Enfim, eu fui lendo aí Carmen, Mila Botinha, que está sempre junto, Juscelene, Marcos Ayrton, Marcos Ayrton, olha aí que legal, músico, violonista, que vai ser a próxima referência do O Que É Que a Bahia Tem, um quadro novo que a gente criou na Tarte FM para reconhecer o talento dessa nova geração que faz a música pop da Bahia e é uma música belíssima, Marcos Ayrton, a partir de segunda-feira na Tarte FM no O Que É Que a Bahia Tem. Está dada a dica. Muito obrigado, Marcos, pela participação aí também. Ele deixou a mensagem, Jefferson, foi um presente de Deus para mim. Fui conhecer um baita profissional e ganhei um baita amigo. Obrigado, Marcos. Você achou. Estamos juntos. Massa. Ó, eu faço como última pergunta que é a peça que eu uso depois como nuggets, como os trechos da entrevista que a gente vai soltar no YouTube, soltar no Instagram. Agora, você já queimou uma cartola, vai ter que queimar outra. A frase, uma frase que você carrega com você. Onde você vai? Essa frase é muito forte e te acompanha. Qual frase e por que ela te marca muito? Olha, é uma frase que eu ganhei de presente do meu pai. Quando eu resolvi sair de casa, me mudar para a Bahia, morava com meus pais lá no Rio de Janeiro e para a minha alegria, meu pai me deu de presente um pensamento da sabedoria chinesa que, segundo ele, era para servir de norte para a minha vida. E é o que está na minha cabeça até hoje. Um pensamento que diz assim, seda e vença, curve-se e fique direito. Aí eu falei, poxa pai, muito obrigado, mas por favor explique para mim o significado que eu não entendi nada. Aí ele falou, olha, seda e vença, ou seja, reconheça um erro e acerte. Curve-se e fique direito. Seja humilde porque somos falíveis e seja respeitado. Eu acho isso de uma profundidade muito grande. E eu... Bravo. Quem começou aí? solta o coraçãozinho, pessoal, e aplausos também me ajudem. Pois é. Jefferson, eu quero te agradecer. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela disponibilidade do seu tempo. Sei que é muito corrido, como a própria Cristiane falou aí, como é que você consegue fazer tanta coisa e conseguiu achar esse espaço aí na sua agenda. Obrigado de coração. Sei que vai contribuir muito e vai ficar disponível o bate-papo completo para quem chegou mais um pouco tarde, mais atrasado, vai ficar disponível lá no YouTube, Cleidson Bonfinho, o papo completíssimo, tá bom? Jefferson, um abração para você. Cleidson, muito obrigado. Eduardo, você ganhou um fã aqui. Muito legal essa sua iniciativa de estar convidando pessoas e de estar levando para o público em geral um papo que, na melhor das hipóteses, pode estar ajudando também no crescimento, no desenvolvimento das pessoas. Eu acho que o nosso papel é esse mesmo. A gente, enquanto comunicador, enquanto pessoas que, de alguma forma, passam mensagens, conhecimentos, mundo afora, que sejam mensagens, conhecimentos, no mínimo, proveitosas para as pessoas que nos acompanham. Eu fico muito grato, muito obrigado a todo mundo aí que nos prestigiou. Eu, poxa, queria citar o nome de todo mundo, mas foi pulando aqui na minha frente um nome atrás do outro. Muito obrigado mesmo. Beijo no coração de todos vocês. Valeu, Cleidson. Valeu. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui o Jeff. Obrigado.